Seja bem-vindo ao Estado Suicidário. É a vingança dos animais silvestres Quanto mais se investe no que come e veste Veio como a peste pra se vingar Não dá pra esquivar, foi por bituar e agora é estatisticar Natureza cobrando, provando que Deus existe Não der a mínima somando casos, realidade triste Na UTI família sem poder velar Corpo enterrado sem poder velar Mãe lamenta por não poder revelar Os seus segredos a ela não revelar Por outro lado, comércio fechado Trabalhador parado, empregador tentado Em demitir e cortar seu salário Não veio como praga, veio como vírus Não dá pra conter contigo Seus devaneios tem que ser contido Sem achismo, santa paciência Sem fascismo vou pela ciência Se não fascismo temos que vir em tendência Opinião formada é pra desinformado Nem lendo na tomada vai te deixar ligado Que razão são criada nas ruas e sim em escritório Realidade crua e sujeito notório Não tem pra trocar os supositórios Não tem o que arrotar, tá ok, vexatório É que a gripe vizinha contaminou sua trupezinha Hoje é pandemia, neoclantemia Apogado é histeria É o caos, caos, já não temos mais Falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, já não temos paz, falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, caos, já não temos paz, falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, já não temos paz, falta de sumo e leito nos hospitais Respiração pra quem não há aspiração, falta de leito e aparelho pra respiração Já vejo a inflação nos ítos de higiene e na alimentação Quantas vidas vão se contaminando, quanta migração Em nossa terra disseminando, o que ajuda são ações e não palavras de leviano O que é dito em ações são como ração estragado Não brinque como a vida é o que há de mais sagrado O povo cartigado não merece, só perece O que é destinado é nada comparado aos que enriquece Aquece o cenário, o tempo passando, gente morrendo e nada No armário, circo armado, na frente do alvorada Responde o que quer, mal educado, não ajuda em nada Seu convite do pronunciamento, subestima o covid, ajuda no impulsionamento Lamentou ser alvo de criticar, resultado mostrado, dar em impeachment Faz vitimar apertando mão com seus capanga De olho em 22, fazendo campanha E as fake rola forte, reta com mandeta De esquivar, usa caneta por estar no holofote Pedidos pra ficar em casa se acentua Mas como pede pra ficar em casa, quem mora na rua Labirinto ou beco sem saída Ratifico, fique em casa, dê preferência a vida É o caos, caos, já não temos paz Falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, já não temos paz Falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, caos, já não temos paz Falta de sumo e leito nos hospitais É o caos, já não temos paz Falta de sumo e leito nos hospitais Legenda por Sônia Ruberti